A Secretaria Municipal de Assistência Social vai sediar o primeiro workshop Make Up no próximo dia 26. É um evento gratuito e que tem como objetivo fomentar a autoestima feminina. Com foco na autoestima da mulher, Três Lagos vai sediar no próximo dia 26 o primeiro workshop Make Up Autoestima Feminino. Um evento que vai ter maquiagem, roda de conversa com psicóloga e brinde. Eu vou conversar com a idealizadora deste evento, a maquiadora Deise Sobral. Deise, obrigada por falar conosco. E eu começo perguntando como que vai ser o evento, o que está previsto. Oi, Tati, tudo bem? Bom dia, boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou muito feliz com esse projeto, com a realização desse projeto, onde nós vamos renovar a autoestima das mulheres aqui de Três Lagos, principalmente aquelas mulheres que de repente não têm uma condição financeira de estar pagando um curso de maquiagem e tudo mais. Então, esse workshop vai ser um dia onde elas vão aprender a se automaquiar. Elas vão aprender a valorizar a beleza que cada uma tem. Todas nós somos lindas, maravilhosas. Então, a gente precisa realmente, às vezes, só descobrir, tirar do fundinho aquela falta de autoestima que está faltando. Então, o workshop é para isso. Eu vou ensinar a maquiagem, elas vão reproduzir depois na casa delas. Também vamos bater papo com a psicóloga Janaína Catolino, onde ela vai falar sobre autoestima, principalmente para aquelas mulheres que, às vezes, não têm coragem nem de passar um batom, que, de repente, estão deprimidas dentro de casa. Então, o workshop é o primeiro de muitos que virão. E é um projeto maravilhoso com assistência social, parceria da Prefeitura, onde a gente vai poder levar, a princípio, 60 mulheres. Mas, se tudo correr bem, logo teremos mais workshop pela frente. E é um workshop que é um sonho antigo seu, do online para o presencial. Você pode me contar um pouquinho dessa história? Sim. Eu já trabalho com maquiagem há nove anos, né? Então, eu faço lives de maquiagem. Então, eu já trabalho com esses cursos, né? Só que no online já tem algum tempo que eu ministro workshops gratuitos. E o feedback das seguidoras, assim, é emocionante. Toda vez que eu falo, eu me arrepio, porque, assim, tem seguidora que já falou que saiu de depressão por causa da maquiagem, por causa do meu incentivo nas lives, né? Onde eu faço umas lives, assim, bem divertidas, brincando, fazendo maquiagem, sabe? Animando elas. Então, isso já é um projeto que já vem há longo tempo, mas só no online. Então, eu não sabia por onde começar aqui em Três Lagoas, né? Como eu sou nova aqui, vai fazer só dois anos que eu estou aqui, eu ainda estava, assim, com aquela vontade, mas sem saber por onde começar. Então, eu estou muito feliz que a Prefeitura abraçou esse projeto, que realmente é um projeto que vai ajudar muitas mulheres e até mesmo salvar algumas mulheres de depressão. Porque a maquiagem te curou, né? Me curou. Eu já tive depressão, né? Na época, eu estava fora do país, morando fora do país, e eu sofri muito, assim, de estar sozinha. E, através da maquiagem, de começar a me maquiar e ensinar outras pessoas na internet, eu consegui me livrar dessa depressão. Então, eu tenho como objetivo de vida fazer isso também com muitas mulheres que, assim como eu, sofrem, né? Como eu já sofri, sofrem até hoje por falta de autoestima. Até mesmo, Tati, quando a gente se maquia, a gente se sente mais bonita, o nosso interior muda e a gente fica mais feliz. Então, a gente vai contagiar as pessoas ao nosso redor, né? Quando a gente se sente bonita, por exemplo, o marido vai passar a elogiar, os filhos vão passar a valorizar mais. Então, é sobre isso. Maquiagem não é algo fútil, não é apenas um item de beleza. Realmente, renova a autoestima da mulher. Tá certo, Deise. Agradeço pelas suas informações e reforçando para o pessoal de casa. O evento vai ser, então, no dia 26 de novembro, um sábado. Um sábado bem diferente para essas mulheres três-lagoenses. A partir das duas da tarde, na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica ali no entorno da Lagoa Maior, na Avenida Aldair Rosa Oliveira. Para fazer sua inscrição, são 60 vagas. A Deise já nos antecipou esse número e as vagas estão super disputadas. Para garantir a sua, precisa ligar no 992402418. Vou repetir o contato. É o 992402418. As inscrições são gratuitas e o evento também. Volto contigo aos estúdios.